Vou bater, vou bater as tampinhas, vou bater com muita animação Vou bater, vou bater as tampinhas, batendo meu pé no chão Vou raspar, vou raspar as tampinhas, vou raspar com muita animação Vou raspar, vou raspar as tampinhas, batendo meu pé no chão Vou andar batendo as tampinhas, vou andar por todo o salão Vou andar batendo as tampinhas, batendo meu pé no chão Com um amigo eu bato as tampinhas, vou batendo com animação Com um amigo eu bato as tampinhas, batendo meu pé no chão Vou pular batendo as tampinhas, vou pular com muita animação Vou pular batendo as tampinhas, pulando e parando no chão Estátua E agora o mestre chegou Venha mestre querido E nós vamos fazer tudo o que ele mandar Atenção Prestem muita atenção Vamos obedecer tudo o que o mestre mandar Vamos lá, já Em cima Embaixo 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 Em cima Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro E agora para acabar Vamos todos Um, dois, três e... Pro outro Pro outro Pro outro Obrigado.